Olá, boa noite. O produto interno bruto do Rio Grande do Sul cresceu 2,5% no segundo trimestre do ano, em relação aos três meses anteriores. Já na comparação com o mesmo período de 2020, quando a pandemia atingiu em cheio a economia global, o PIB do Estado teve alta superior a 27%. O crescimento foi puxado pela agropecuária, que teve alta de 103,7%. Destaque para o aumento na produção de soja, arroz e milho. Também pesou na conta o desempenho da indústria, com avanço de 21,2%, e do setor de serviços, em alta de 9,3%. Os resultados do segundo trimestre do ano foram divulgados em videoconferência realizada hoje pelos pesquisadores do Departamento de Economia e Estatística. A gente tem que lembrar que o segundo trimestre do ano passado não teve só o efeito da estiagem, que já baixa muito a nossa base de comparação, mas teve, sobretudo, os principais efeitos da pandemia. De fato, 27,7% a gente não viu, a gente já viu taxas expressivas, mas não nessa magnitude, mas também é a primeira vez que a gente tem dois efeitos bem importantes no mesmo trimestre. O desempenho do PIB gaúcho também é superior ao registrado pelo Brasil. No acumulado dos últimos quatro trimestres, por exemplo, o Estado apresentou alta de 6,5%, enquanto no país o crescimento foi de 1,8%. E os nossos níveis de produção estão acima também do período pré-pandemia. O resultado do primeiro trimestre tinha trazido o Rio Grande do Sul para um nível de produção já superior ao que ele produzia no período pré-pandemia. E agora, com o resultado do segundo trimestre, a gente percebe que a gente chega num nível de produção acima de qualquer outro ponto da nossa série histórica, inclusive acima do período de 2013, antes da crise de 2015. No segundo semestre do ano, o peso do agronegócio sobre a produção do Estado diminui, enquanto a alta da inflação mais a atual instabilidade política podem pesar negativamente sobre a produção. Mesmo assim, a perspectiva para os próximos meses é otimista. A gente está num nível alto, principalmente porque a gente teve a colaboração da agropecuária. Mas a expectativa é que se tenha um resultado no final do ano positivo. E uma das categorias imprescindíveis para a nossa economia, os caminhoneiros, já não realizam mais bloqueios nas rodovias gaúchas. A Polícia Rodoviária Federal agiu em vários pontos do Estado hoje para liberar os veículos. Em Sarandi, no quilômetro 135 da BR-386, a pista chegou a ser bloqueada com liberação de 20 em 20 minutos pela manhã. No começo da tarde, a circulação voltou ao normal. Em Pelotas, no entroncamento das BR-116 e 471, um motorista teve as mangueiras cortadas por manifestantes. Depois do conserto, ele foi escoltado pela PRF. No quilômetro 435 da BR-153, em Cachoeira do Sul, as negociações entre policiais e caminhoneiros possibilitaram o fim do bloqueio já nas primeiras horas da manhã. O mesmo aconteceu em outras rodovias nas proximidades de Passo Fundo e Rosário do Sul. Foi aprovado na noite desta quarta-feira, na Câmara de Porto Alegre, o projeto de desestatização da Carris. O texto recebeu 23 votos favoráveis e 13 contrários. Com a aprovação da proposta, a Prefeitura está autorizada a privatizar, extinguir ou desativar, parcial ou totalmente, a empresa de transporte público da capital. Na justificativa do projeto, que encerra as atividades da companhia, o prefeito Sebastião Mello alegou a queda acentuada de passageiros, que foi agravada pela pandemia, com custos superiores aos suportados pela tarifa. A desestatização prevê um plano de demissão voluntária para os trabalhadores, além de cursos de capacitação. Conforme o sindicato da categoria, além do ponto dos funcionários, a maior preocupação é com os direitos dos trabalhadores e com os empregos dos cobradores. O sindicato também avalia que a capacitação vai ser necessária, pois muitos estão há anos na mesma atividade. Nos próximos dias, a direção deve informar novas ações em defesa da categoria. E no Parque de Exposições Assis Brasil, a Expo Inter segue com as atrações presenciais e também online. A Associação Nacional de Criadores Hairbook Colares realiza, daqui a pouco, a partir das sete da noite, uma live sobre novas raças bovinas. A transmissão acontece pelo canal da Expo Inter e pelo YouTube da ANC. Representantes das raças Black Hair Ford, Bravon e Speckle Park vão debater os avanços e as potencialidades da instalação dessas novas raças de gado de corte nos campos brasileiros. A associação já realiza testes genealógicos, encaminhando registros e dando segurança para os futuros criadores. Todas elas são voltadas à produção de carne. Então, já temos material genético no Brasil, das três raças. O próprio Bravon é uma raça brasileira criada aqui. Para quem tem interesse em investir em pecuária de corte, em carne de qualidade, são excelentes opções que estão entrando no Brasil a partir de agora. Nós iremos trabalhar também com investimento em melhoramento genético através do PROMEBO, que é o Programa de Melhoramento Genético da Associação. Todas as três raças já fizeram parceria com a ANC no sentido de começarem a coletar as avaliações e terem DEPs de melhoramento genético para essas raças também. À medida que a vacinação vai alcançando a grande parcela da população, os números da pandemia vão diminuindo gradativamente no Estado. Nós vamos conferir como eles estão. Em um ano e meio de pandemia, mais de 1 milhão e 415 mil gaúchos foram infectados, 519 deles nas últimas 24 horas. No total, 34 mil e 400 gaúchos faleceram devido ao vírus, sendo 38 de ontem para hoje. Mais de 5 mil pacientes seguem acompanhamento médico com o vírus ativo. Já 1 milhão e 375 mil e 313 pessoas se recuperaram. A taxa de ocupação de leitos chegou a metade do que estava há seis meses, no pico da pandemia no Estado, e hoje se encontra em 56,1%, o que corresponde a 1.873 ocupações de 3.340 leitos disponíveis. E você sabia que quem se nega a se vacinar, além do risco de vida, pode correr também o risco de ser demitido e perder os direitos? Esse debate veio à tona com a decisão da Justiça do Trabalho de São Paulo, que confirmou a demissão por justa causa de uma trabalhadora que se recusou por duas vezes a receber a imunização. Ela trabalhava em um hospital infantil de Caetano do Sul, em São Paulo. A decisão da 13ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região acendeu o alerta para diversos trabalhadores. E a gente vai entender agora os desdobramentos com o juiz do trabalho, Closemar Leme Silva. Juiz, então, vamos começar entendendo um pouco esse caso. Era uma trabalhadora da saúde. Isso pode se estender para trabalhadores de outras áreas também? Cria um precedente? Uma possibilidade de que outros trabalhadores que se recusem também sejam responsabilizados? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Boa noite, Fernanda. Boa noite aos espectadores. É uma satisfação estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. E eu não tenho dúvidas, sim, que criam precedente. A questão é se esse entendimento, de fato, vai se firmar a partir de outras decisões que venham sendo proferidas pelos tribunais. Eu, aqui no âmbito do Rio Grande do Sul, não tenho conhecimento de nenhuma decisão, apesar de estar acompanhando o tema, porque, de fato, é instigante e bastante controvertido. O que eu vejo, particularmente, e que eu penso em tese, porque nada julguei sobre isso, a respeito do assunto, é que, claro, cada caso é um caso e há de se ver as peculiaridades do que, de fato, ocorreu, as características próprias dos fatos envolvidos no debate. Agora, especificamente quanto a essa questão, ela era uma trabalhadora terceirizada que trabalhava num hospital infantil. Então, veja, não há vacina ainda aprovada para crianças e me parece que, de fato, essa trabalhadora acabava submetendo uma coletividade, não só dos colegas dela, mas como dos próprios pacientes do hospital, a um risco mais acentuado de infecção por coronavírus, que todos sabemos que é uma doença, ele é um vírus de grande potencial transmissível. Na medida em que ela foi advertida em norte, isso é importante, porque o empregador aí teve o cuidado de dizer a ela, de adverti-la, de que, olha, você precisa se vacinar e, a partir daí, foi construída uma postura dela de negativa à vacina. E o que o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo disse? Que o interesse e as crenças, as convicções pessoais do trabalhador, no caso dela, não poderiam se sobrepor ao interesse coletivo e à saúde dos demais com quem ela convivia. Me parece que isso pode ser, sim, estendido, inclusive para outros setores. Isso, claro, no setor da saúde fica muito mais evidente, fica muito mais demonstrado, mas pode, sim, ser estendido para outros setores, porque a CLT, lá nos artigos 157 e 158, ela estabelece que é dever do empregador estabelecer, cuidar e, inclusive, instruir os empregados para que mantenham um ambiente de trabalho saudável. É dever do empregador cuidar, zelar pela salubridade do local de trabalho. E sob pena, inclusive, de vir a responder por isso, como já temos aqui diversas decisões do nosso Tribunal Regional do Trabalho, imputando responsabilidade ao empregador, que deixou de obedecer determinadas regras e, por conta disso, regras de saúde, e, por conta disso, acabou sendo constrangido a pagar a indenização a um determinado trabalhador ou trabalhadora que foi infectado. Então, se ele pode ser vítima de um processo nesse sentido, me parece que ele também pode exigir, ilicitamente, legitimamente, que o empregado se vacine. Agora, claro, desde que haja uma convivência desses empregados, né? Nós estamos agora, vivemos agora, estamos e vivemos um momento em que home office, teletrabalho, nós mesmos estamos fazendo aqui uma conversa telepresencial, mediada por instrumentos telemáticos. Então, essa exigência, essa possibilidade, não poderia se aplicar a um empregado que atuasse exclusivamente em teletrabalho, porque ele não compromete o risco e a integridade de outras pessoas. Então, sim, pode se estender, mas depende muito das peculiaridades do caso concreto. E a gente aproveita para enfatizar na importância da vacinação, né, juiz? Que as pessoas busquem se vacinar e também que possam chegar num consenso, né, para que a gente não tenha essas situações tão graves como a que gerou a demissão nesse momento de crise também, né? Evitar também a demissão. Eu quero lhe agradecer muito a entrevista, juiz do trabalho, Closemara Leme Silva. Uma boa noite para o senhor. Boa noite. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Satisfação sempre. Depois do intervalo, tem as informações da cultura. No alto do Morro Santa Tereza, em Porto Alegre, o céu está parcialmente nublado e tem muito vento. Neste momento, faz 16 graus de temperatura. Nós já voltamos. Voltamos com as informações do tempo. O clima fica seco em quase todo o território gaúcho nesta sexta-feira. Confira na previsão. A semana vai terminar com o céu nublado. A instabilidade ainda persiste em boa parte da fronteira com o Uruguai. As temperaturas se mantêm baixas em algumas áreas, especialmente entre o centro e o noroeste. Ventos de intensidade moderada na região metropolitana. Em Porto Alegre, mínima de 14, máxima alcançando os 19 graus. Oscilação entre 10 e 15 em Santiago. Os termômetros vão dos 7 aos 18 graus no município de Antônio Prado, na Serra. O Viajando pelo Rio Grande vai até a fronteira com a Argentina para te mostrar uma cidade que tem as marcas da história do Brasil nas suas ruas. Estamos falando de São Borja, município da região das Missões, que fica a quase 600 quilômetros de Porto Alegre. Seja bem-vindo à terra dos presidentes. Assim é conhecida São Borja, cidade onde nasceu Getúlio Vargas em 1882 e João Goulart em 1919. Ibsen Pinheiro, que presidiu a Câmara Federal e assumiu a presidência do Brasil interinamente em duas ocasiões, também é daqui. Esta é a única cidade brasileira onde nasceram três pessoas que ocuparam o maior cargo da República. Por isso, atrai visitantes interessados no turismo histórico. São Borja é uma das cidades que eu sempre falo com uma das maiores riquezas histórico-cultural do nosso país. Capital gaúcha do Fandango, terra dos presidentes. Aqui também nós tivemos a resistência, a primeira resistência da Guerra do Paraguai, onde nós vivenciamos diariamente toda essa riqueza, que acaba também fomentando o turismo, não somente local, mas regional. Foi nesta casa que João Goulart viveu parte da sua infância e juventude. O prédio de 1927 abriga hoje um memorial que expõe móveis e objetos da família. Também conta a trajetória de Jango, que se tornou presidente da República sob o regime parlamentarista após a renúncia de Jânio Quadros. Pertinho dali fica outra construção importante para a história do Brasil. A casa onde viveu Getúlio Vargas, o presidente que mais tempo ficou no poder. O prédio de alvenaria é de 1911. Foi um presente de casamento que o Getúlio Vargas recebeu com a sua esposa, dona Darcy. Eles tiveram cinco filhos e moraram ali de 1911 até 1923. Ele foi então doado, tombado para o município pela família. Em 2013, passou por uma restauração e foram recuperados piso, forro, reboco, a pintura, toda a ferragem também da casa. O museu abriga um acervo de mais de 2 mil itens que rememoram a trajetória do estadista gaúcho, como roupas, objetos e fotografias. Getúlio, Jango e o ex-governador Leonel Brizola estão enterrados no mesmo cemitério na cidade, local que também recebe visitantes. Assim como o Museu Missioneiro Aparício Silva Rilo, que reúne peças do período em que São Borja foi uma redução jesuítica. O município foi o primeiro dos sete povos das missões. Os museus estão abertos com protocolos de prevenção ao coronavírus. Mas depois que a vida voltar ao normal, também vai ser possível atravessar a Ponte da Integração, que liga São Borja a São Tomé, na Argentina. E outro plano futuro para o turismo é a obra de revitalização do Cais do Porto, prevista para começar até a metade do ano que vem. Com investimento de até 5 milhões de reais, o projeto prevê construção de ciclovia, lancherias e espaço de lazer à beira do Rio Uruguai. Inspirada na obra Velório Sem Defunto, de 1990, escrita por Mário Quintana, a mostra Vão-se os Dedos, São os Anéis que Ficam, está aberta a visitação até 15 de setembro na Fotogaleria Virgílio Calegari, no sétimo andar da Casa de Cultura. Um dos materiais que o artista carioca Natan Braga trabalha na exibição é a naftalina, o que chama a atenção por ser um elemento que se deteriora. E com isso são lançadas indagações sobre tempo, memória e corpo. O conceito de efemeridade, tanto na vida quanto na arte, pode ser entendido de diferentes formas. Como é que tu apresenta o que é que tu está trazendo? Pois é, é difícil falar de efemeridade e pensando em obras de arte, que teoricamente são feitas para durarem, por um sistema que é muito maior do que as próprias obras e as próprias artísticas. Mas no meu trabalho eu apresento isso, de alguma forma, tentando fissurar essa lógica em alguma materialidade. As naftalinas, por exemplo, como eu apresento elas com as joias, que são feitas de latão e banhadas a ouro, apresentam uma pedra, que teoricamente é uma pedra preciosa, de naftalina. E aí isso, de alguma forma, fissura essa lógica da conservação, do patrimônio, que acaba entrando um pouco no sistema de arte. Uma inscrição em homenagem também ao último livro do Mário, que é o livro Velário Sem Defunto. Nesse livro, o Mário justamente escreve, meio que se despedindo, é considerado uma obra presságio da morte dele, que acontece quatro anos depois. Essa obra é publicada em 1990, e ele morre em 1994, que é o ano em que eu nasci. Então a gente trata também dessa dicotomia, da morte do autor, do poeta, e do meu nascimento. Então a gente vai tratando desses ciclos e fez essa ligação direta para pensar essa exposição, que é uma homenagem a ele. E que também, de alguma forma, essa escrita do livro do Mário se conecta à minha escrita e ao meu processo, porque eu sou um artista que também escolheu fazer uma carreira acadêmica. Que tipo de informação no mundo te chama a atenção para tu criar o teu trabalho? Porque ali, pelo menos na exposição que a gente vê, tu transita por vários estilos. E tu também tem a química no teu processo de formação. Então conta para a gente como é que é. Eu fiz isso no Médio integrado ao técnico em química. Então foi uma fase da minha vida em que eu basicamente só estudava isso. Mas eu tinha certeza já ali, estudando nesse técnico no Instituto Federal, que eu não queria seguir a carreira. e passei muito tempo achando que era uma perda de tempo em algum grau isso. Então relutei, assim, assim que entrei na Faculdade de Artes Visuais, relutei em tratar um pouco desse outro campo, né? Só que quando eu entendi que, na verdade, isso se somava e levava para outros lugares, foi como abrir outras portas, realmente, de uma interdisciplinariedade. E frente, assim, às grandes temáticas, né, da arte contemporânea, que é tudo tão amplo, assim, como é que tu acha que tu te localiza? Grandes temas, né? E muitos, assim. E acho que são... E eles mudam muito rapidamente também. E acho que hoje a gente está... A gente, quando eu digo, porque eu também faço parte disso enquanto artista, né? Mas o sistema de arte e a gente, nós, artistas, estamos sendo obrigados a lidar com muitas coisas que ficaram fora por muito tempo, né? Quando eu trato dessa questão da feminilidade e da morte a partir da minha história pessoal, né? Com a morte da minha mãe quando eu tinha sete anos e trago isso, né? Para dentro do sistema de arte. Muitos artistas, hoje, trazem a sua própria vida, né? E mostram o seu cotidiano, os lugares de onde vêm, como produzem, né? E hoje a gente dá continuidade a uma série de entrevistas para marcar o cinquentenário do 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Um decreto foi estabelecido para marcar o cinquentenário na agenda do Estado e também um grupo de trabalho foi criado para, junto com a Secretaria da Cultura, realizar uma programação alusiva. Sobre esse GT, nós vamos conversar com o Mestre Guto, que é Conselheiro Estadual de Cultura e Coordenador Adjunto do Colegiado de Culturas Populares do Rio Grande do Sul. Mestre Guto, então, eu queria começar comentando contigo sobre o decreto, né? Que tem uma importância muito grande para a gente preservar, né? E valorizar essa história não só do povo negro aqui no Rio Grande do Sul, mas como também da criação do 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Então, eu queria começar te perguntando, né? O que propõe esse decreto? Bem-vindo aqui à redação. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos e todas que nos acompanham aqui a partir da TVE. O decreto 55.880, né? Que foi aprovado no dia 13 de maio, uma data significativa, né? Porque... E que vem muito ao encontro da própria proposta, né? Desse cinquentenário do dia 20 de novembro, que é poder pensar a data do 13 de maio de uma forma diferenciada. Então, esse decreto foi aprovado em 13 de maio, que instituiu o ano do cinquentenário do 20 de novembro. E ele tem... Estabelece várias diretrizes, mas tragam para a nossa... Nesse momento, hoje, os objetivos principais dele, né? Que está ali no artigo 2º, que é preservar, difundir, valorizar as histórias, memórias e as tradições das culturas afro-gaúchas, potencializar a geração de oportunidade, de investimentos, de empreendedorismo relacionadas aos setores criativos da negritude, incluir a cultura afro como um dos pilares do desenvolvimento sustentável e integral do Estado e contribuir com a formulação de políticas públicas e economia da cultura do Estado, que é um pouco da proposta que o próprio Colegiado de Culturas Populares, enquanto órgão de assessoramento da SEDAC, ao propor esse cinquentenário, esse ano de cinquentenário, essa é a nossa colaboração também, e também, né, Fernanda, de compartilhar essa ideia e de desmistificar ou desconstruir essa compreensão, às vezes, rasa, de que o Rio Grande do Sul não existe a contribuição do povo africano, do povo preto no Rio Grande do Sul, que não existe nem pessoas pretas no Rio Grande do Sul de forma significativa, e pelo contrário, o cinquentenário está para mostrar muito, assim, que é o negro, desde muito no início do Estado e que contribui fortemente com a cultura e com o trabalho e com tudo que acontece no Rio Grande do Sul. Estamos aqui, né, Mestre Guto, com a nossa presença também, lembrando essa memória, e eu queria conversar também sobre a formação, né, desse grupo de trabalho, como é que ele é composto, para a gente entender também como é que vem sendo realizado esse trabalho. Bom, o decreto, ele instituiu, né, um grupo de organizações que está compondo a comissão organizadora, né, do cinquentenário do 20 de novembro. Bom, eu vou lembrando aqui, participam de forma, né, assim, de igual valor, de igual proporção, a SEDAC, que é a SEDAC, da Cultura, o Comitê Cultura Viva, também, que é um órgão, também, que faz parte do SEM Estadual de Cultura, o Conselho Estadual de Cultura, o Colegiado de Culturas Populares e algumas organizações também da sociedade civil que passaram a contribuir, que é a Frente Negra Gaúcha, a Organização de Mulheres Negras Maria Mulher, Estância da Poesia, a Unipampa, também faz parte, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também, colabora, tem também a Associação Negra de Cultura, né, que ela é presidida pela Fira do Oliveira Silveira, que foi um dos articuladores, também, dessa data, né, que contrapôs o 13 de maio e que pensaram lá em 1971 o Grupo Palmares o 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra. Então, essas organizações são responsáveis para articular as atividades, pensar programações, pensar várias ações que possam dar visibilidade, materialidade para esses 50 e nada, né, afinal de contas não é pouca coisa, né, são 50 anos de uma luta que vai muito ao contrário do que era proposto, né, porque até então a gente tinha o 13 de maio, que era uma data muito baseada na ideia da Princesa Isabel como uma dádiva, um presente e desconstituía, desconsiderava a luta do povo preto, né, no processo de abolicionista e no processo de emancipação. Então, o 20 de novembro é o Dia de Consciência Negra, isso aí começou aqui em 71 com o Grupo Palmares e agora fecha 50 anos. Tem a nossa marca gaúcha aí nessa história, né, mestre Guto. Antes da gente encerrar, né, a gente tem um portal que é o cultura.rs.gov.br barra programação traço, né, hífen cinquentenário. Esse é o portal para acompanhar as atividades, várias a gente noticiou e também outros integrantes e outras integrantes do grupo de trabalho vão estar aqui conosco também, né, mestre Guto? Sim, inclusive faz parte da própria parceria da SEDAC também de estar proporcionando esse espaço, né, Fernanda, que eu agradeço muito o acolhimento, toda a equipe que tem desde o início trabalhando desde cedo para que nós pudéssemos estar aqui. Uma vez por semana, acredito, vai ter alguém da comissão falando sobre esse cinquentenário. Nesse endereço que tu colocou, né, que é o www.cultura.rs.gov.br Então, acessando a página da Secretaria Estadual de Cultura vai ter ali vários banners e vai ter um banner escrito cinquentenário de 20 de novembro. Ao clicar ali vai ver a programação que já está ali, que está sendo construída ainda, mas já tem muita coisa bacana. Tem muita atividade nos museus, tem muita atividade, já teve, já o Mulheres em Cena, já 14 agora, semana que vem vai ter uma atividade sobre, de fotografia, né, relacionada ao negro gaúcho. Então, lá já tem 18 atividades que vão até ao final do ano e agora estão construindo mais propostas ainda que podem ser encontradas ali, Fernanda. E a gente vai seguir acompanhando aqui, muito obrigada pela entrevista e uma boa noite, mestre Guto. Obrigado, Fernanda, obrigado a vocês. O Obra Prima, que vai ao ar logo mais às 11h30 da noite, apresenta parte da obra de Gustav Mahler. Nós voltamos amanhã, você fica agora com as notícias do Repórter Brasil. E aí o do E aí Legenda Adriana Zanotto